Música Assim que desembarcamos em Penápolis, o hoje sábado foi direto para a casa do centenário Wilson Monteiro. Senhor Wilson, opa, tudo bem senhor Wilson? Bem, graças a Deus. Senhor mesmo veio me receber. É eu mesmo, sou dono da casa, faz nessa casa quase 60 anos que eu moro. O senhor Wilson tem um hábito muito saudável e que ajuda a manter a saúde do cérebro. Todos os dias ele faz Palavras Cruzadas. Todo mundo que eu converso faz muito bem, faz muito bem. É verdade. O médico, tudo bem, continua. Todo livro de Palavras Cruzadas tem um gabarito no final. Tem, porque muita coisa você não sabe. Tem coisa que é impossível você saber. Mas aí o senhor vai lá consultar. Aí vai consultar. Ah, tá certo. Se tem, tem que consultar. É, é pra isso que tá aí. Pra fazer Palavras Cruzadas tem que enxergar bem essas letrinhas pequenas. O senhor não põe óculos? Tenho óculos. Ah, tenho óculos. Auxilio. Mas consegue enxergar sem óculos? Também assim, eu tenho catarata, mas já comprei. Alguma coisa da OAB é feito pelo futuro advogado. É prova. Prova, né? É. É. Acho que é. Já matamos a primeira, gente. Nós vamos pro intervalo. Daqui a pouquinho eu volto aqui da casa do senhor Wilson Monteiro em Penápolis pra gente descobrir mais histórias. Hoje, sábado, está de volta direto de Penápolis. Hora de conhecer mais histórias do senhor Wilson Monteiro. É isso mesmo. Estamos aqui na casa do senhor Wilson. Nosso papo tá muito bom. Agora, você sabe, senhor Wilson, que nós dois temos uma coisa em comum. A data de nascimento. De nascimento. O senhor nasceu de que dia? 8 de maio de 1917. Eu nasci no dia 8 de maio de 1986. Sim. O senhor nasceu no começo do século, eu nasci no fim. O senhor durante muito tempo trabalhou fazendo o quê? Professor. Professor? É. Mas atuando na sala de aula? Não, eu trabalhei 3 anos só. Depois eu prestei exame pro diretor em São Paulo, fiz exame de diretor, peguei a diretoria de Pereira Barreto. Fiquei diretor de Pereira Barreto 5 anos. Depois eu vim pra Guararapos, fiquei 7 anos diretor. Depois fui pra Vaparaíso, que era o grupo maior da região. O senhor trabalhou até 1968? 68. Me aposentei dia 19 de outubro de 68. Ah, que memória é essa? 68, quer dizer, quase 50 anos. Quase 50 anos. Aposentado. Aposentado. Menino. Eu tenho que fazer outra aposentadoria. Você vai aposentar duas vezes? Duas vezes. O senhor é o terror da Previdência. É. Estou torcendo pra matar. Aquela cobra de duas cabeças. Batam a cabeça outra. Medalha centenária, homenagem da Câmara dos Vereadores de Penapres, pelos seus 100 anos. 100 anos. Merece. É. Mas é claro que merece. Deve ser. Acho que eu mereço. Não sei. Como a gente pode chegar bem aos 100 anos? Olha, a gente deve ser uma pessoa honesta. Procurar fazer, atrapalhar a vida dos outros. Recolher tudo o que é de bom e dispensar o mal. Isso é importante. Segundo, não comer oito, não. Não pode comer oito. Não pode comer. Não pode comer. Comer pra viver, não viver pra comer. Hã? Hã? Aí eu já perdi 20 anos. Hã? Hã? Hoje é vive pra comer, né? Hã? Hã? Ai, não vou chegar aos 100, gente. Não vou te passar nem perto dos 100. Pra chegar aos 100 anos, precisa ser honesto. É certo, é importante. O senhor conhece algum político de 100 anos? Não. Não tem, morre antes. Mas são os mais malandros, os cabelo branco. Pode ver, na Assembleia. Mas não chega aos 100. Não chega aos 100, morre antes. Morre antes. Porque é ruim. Porque são ruins. São ladrões, ladrões mesmo. Ladrões que não têm dó de ninguém. Pagava um tostão a entrada. Do cinema? Do cinema. Nessa época também era meio que a transição do filme mudo pro filme normal. Ah, ainda era filme mudo. Ah, então o senhor ia no cinema assistir filme mudo? Filme mudo. E por que o senhor virou palmeirense? Eu não sei, porque eu tinha dó do time que jogava. Perdia sempre. Falei, vou torcer pra ele. E acabou sendo na ponta, né? Se fosse hoje essa história, o senhor poderia ser São Paulino pra ajudar a São Paulo. A senhora conheceu a sua esposa em Lins? Ela é conhecida na escola. O que ela fazia na escola? Ela estudava comigo. Mas é a sua aluna? Professora. É a professora. É. Você dava aula na escola, ela também dava aula na escola. Aí começou a paquerar. É isso. Ela dizia, eu me desculpe. Vivemos 74 anos, filhos. 74 anos? E mais dois meses. Eu queria completar 75, mas Deus chamou antes. Aí. Seis vezes antes. E hoje você vê em casamento que dura dois anos e acaba? Hoje é 75 dias. É verdade, né? É verdade. O jornal tá aí, revista, mostrando. Casou ontem e mandou pra fazer a banca. E já já vamos dar uma volta por Penápolis com o senhor Wilson no volante. Depois de bater papo com o simpático e centenário senhor Wilson, chegou a hora da gente dar uma volta de carro com ele na direção. Mas será que o senhor daria uma volta comigo? Dô. Se quiser. É. Dô. A gente dá uma volta aqui pela cidade. Dá, eu não sei. É isso mesmo? Pode ser. Combinado? Combinado. Vamos passear. Vou entrar aí do seu lado, tá? É. Vou sentar aí no passageiro. Vamos lá. Vamos dar uma volta com o senhor Wilson. Vamos dar uma volta com o senhor Wilson. Wilson, muito provavelmente o motorista mais experiente desse país. Tem 100 anos que tá dirigindo. Ah, não. Hã? Meu pai morava aqui, nesse terreno. Aqui? Nesses casos. Todas eram deles. Outra coisa que o senhor falou pra mim é que todo dia de manhã o senhor come banana. Banana com aveia e mel. Banana com aveia e mel. Mel. Esse é um dos segredos também. É, é importante. Banana não é comida, sabia? Você já imaginou que um dia o senhor ia dirigir pra região inteira ver o senhor? É, tem um monte de gente te vendo dirigir agora. É. Falou assim, eu quero chegar aos 100 anos igual o senhor Wilson. Dirigindo o carro, fazendo a palavra cruzada, tomando o vinho de manhã, comendo banana. É. Se tiver um jogo de futebol, penapolense contra palmeiras. Pra quem o senhor vai torcer? Torcer pro palmeiras, né? Poxa, mas nem assim torce pro penapolense. Ah, que nada. Gente, esse é palmeirense mesmo. É. Legítimo. Quem é que faz almoço pro senhor? Eu tenho a empregada. A empregada faz o almoço. Faz gostoso o almoço? Tá. É bom? Ó. Gente, depois de dar essa volta de carro com o seu Wilson, agora é hora de um café da manhã bem gostoso, né Wilson? É isso. A sobrinha também quer chegar aos 100 anos? De preferência, né? E lúcida como ele. Aí, Ayrton, é um grande exemplo da família, não é? Oxe, não tenha dúvida, não tenha dúvida. É um grande exemplo, um tio exemplar. A fórmula da longevidade, pra encerrar a matéria aqui. Banana. Banana com aveia e mel. E mel de manhã. De manhã. Na hora do almoço? Na hora do almoço, o cálice de vinho do porto. Olha, tá vendo? Cálice de vinho do porto. E viver no sossego? Comer pouco, pra viver bastante. Prazer conhecer o senhor. É um grande exemplo pra nós, todos que estamos assistindo. Tá bom? Ih, coisa boa.